Mochila nas costas, nova missão a cumprir, preparados Com munição pronto a explodir, segunda fase de ação Para provar que estou vivo, os ângulos estão loupidados Agora cortam como vidro, se ouves merda, música de lixo Erro graço, absorvo o que digo, podes tirar mais um bafo Faço parte do meio, cultura que me diz muito É neste rap que confesso que já vi de tudo B-boys, pernetas, DJs em talento, writers, manetas MCs fora de tempo, dupla poderosa, nuclear não tão vistosa MCs em pleno, a desbravar terreno, não estou a buscar por dinheiro Não há propósito neste ato, amizade é o pacto Mais importante que os trato, porque no fundo Não sabes o dia de amanhã, recorda este céu Faz dele o teu talismã Mais uma fave, mais uma fave Mais de mil obras, arquiteto, futurista O mundo à parte além do alcance da vista Dilemático, multitemático, não mediático Ninguém dará o mal som deste martelo pneumático Animal de palco, faminto e selvagem Imunatécnicas de sabotagem Não faço êxitos, faço clássicos, históricos Tecnicamente os mais jurássicos, metódicos Humildos momentos mais simbólicos nesta arte rua Que se fode ao lucro da indústria, quando a minha gente é que soa Não queremos ouvir promessas de fata e gravata Porque muitos gais são conhecidos, mas nunca viram a pasta A extorsão, neste meio de malabaristas Proxenetas e sábamosoquistas Não há tréguas enquanto vives nas trevas Continuamos submersos com umas 20 mil éguas Mais uma fase E mais uma fase Segundo Mais uma fase Mais uma fase E mais uma fase Segundo Mais uma fase Segundo A CIDADE NO BRASIL